Então me deixa viver, então me deixa sonhar Antes dos 30 chega, deixa nós trabalhar pra poder conquistar E sem precisar correr, sei que o nosso vai chegar Pra zóio gordo é só colher o diet, sem novidade, toma no cu pra lá Vamos aí pra trás aí família, vamos aí pra trás aí WM versus Guinho, WM começa Quem quer batalhar, pô grita, sangue Sangue Comitê tá na casa Satisfação família Tá todo mundo ouvindo da hora, tá todo mundo ouvindo da hora Gerar com a mão pra cima, gerar com a mão pra cima Que esse vídeo aqui é pra os caras se matar, certo? Se vocês amem essa cultura, como eu amem essa cultura, gritei hippie Hippie Se vocês amem essa cultura, como eu amem essa cultura, gritei hippie Hippie Ah Guinho, voltou de novo aqui no meu caminho Felizmente eu não sou dolinho, não sou seu amiguinho Só que meu parceiro, eu sou sagaz Eu não sou dolinho, só que na sua rima de rima cê falta o gás Não dá, cê não entendeu, eu sou prepicaz Enquanto cê é navio, eu viajo com gás Cê não entendeu, parceiro, pode pá, que é na canoa Enquanto cê descruta e não lança uma rima boa Ele quer encarar, se liga na altura Da hora vi que o Guinho até mudou essa postura Porque a minha rima aqui é na batida Cê muda sua postura, neném mal, porque eu tô com o flow zuniga Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue! Quer falar de dolinho ou seus verdadeiros? O seu verso é uma bosta, é o sabor brasileiro Aê, como que você vai ganhar agora? Vai tomar no seu cu que é um conselho, vai embora Cê acha que vai me ganhar na enquete sem postura? Ataque de internet? Sem maldade eu te mato na pista O seu melhor ataque, quem criou foi o comentarista, Otá O que cê vai fazer agora? Quer um conselho, é melhor você ir embora Porque você é um moleque Só meto de rã tomando Coca-Cola, rotando o Winloga da Pepsi Só que você nunca vai pegar Cê tá ligado, parça, que eu vou te apagar Você não rima bem, ô seu louco Pode ser um dole, na sua cara eu dou-lhe um soco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do WM Guinho WM Guinho Tá parecido, família Mãos para o WM Quem gosta das rimas do WM? Observe então Putz a hand on farguinho Tem que contar Cê quer falar de reflito, camarada ou me conceito? Eu abri a Coca-Cola e vi que o rato tava dentro Só que você não vai ganhar agora Cê quer o conselho, irmão, então é melhor você ir embora Porque cê não me ganha no caminho Vem com seu flow de rato, te mata com flow chumbinho O que cê vai fazer? Você não tem levada Cê manda de mano rimando comigo, cê tá ligado que cê é uma piada WM, você é uma piada E os neguinho remelento, perna cinza da quebrada Agora é fatão, cê é um cuzão Não pega a referência do funk porque cê é mojão E sem maldade, irmão, vai tomar no seu cu Porque hip hop, seu cuzão, nunca foi pra tu Eu sou sabor brasileiro, o Sodoli na rima nós representa Porque eu sou sabor brasileiro, no futebol sabe o gosto do penta Então cê sente a rima improvisada, minha rima não é o pente Pra você não ter peitada, não dá Cê não pega a camarada no seguinte Não é comentário, não é peitada Eu bato, cê pode dar o print Não pega nem, irmão, cê quer fazer isso Fica calminho, que é minha improvisação Cê fala do Brasil, cê fala de refri Infelizmente, quem hoje não vai dar partir Os neguinho remelento é o patrão da quebrada É os que trafica pra você e a sua namorada Não pega a camarada, aqui não abre a prima O patrão da quebrada é o que trafica pra sua prima É, realmente, não ofendeu, só citou Mas aí, vamos fazer a votação Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Quem vai arrancar gritos? Quem começa? Quem vai arrancar gritos? E aí? Quem começa? WM começa! Sorta nós em URE! Fala, né? Esporta. Entendeu? E, e... Todo mundo tava pra cima! Vem geral, vem geral, vem geral! RÉ RÉATO! Aaah... Eu nunca queria nem citar... me desculpa, irmão! Fica, ô! Eu errei, 패ço, desculpa, mas a minha irmã... escavou! Não sou um rato da caçá-cola, que é no desgacho! Eu não tô sujeita-guincho, mas cê é sujeita-gancho! A ô, demorou, você vai perder! рекa é agora eu vou explicar pra você! É tipo Mano Brown, ninguém te socorre Depois que inventaram a palavra, desculpa, mas ninguém morre Mas ninguém morre da hora, meu irmão Desculpa é da hora, desiste, é dar o perdão Não rela em você, desculpa, arrombado Então por que você relou em mim no áudio passado? Todos que se eu relou em você, seu arrombado Se é quem tá contraditório, eu sou emocionado Falando na minha vez, aqui nessa costura Depois você vem dizer que o guio tá sem postura Ah, cala a boca, o arrombado Você também não tem postura, é o sujo do mal lavado Só que você não entendeu, a rima é a trincheira Esse é o mal lavado, da grima é a sujeira Esse é o mal lavado, da grima é a sujeira Esse é o mal lavado, da grima é a sujeira Você tá ligado que eu vou te matar que tem brincadeira Aí, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Mano, você não tá pronto pro fight Que sujeira é ser batizado no vênis de cristal oit Aí, a fila pão da prova Se falar da minha mina de novo, eu vou levar sua alma Pode até levar que eu não vou citar Eu ramelei, nem preciso falar dela pra eu ganhar Não é que sou ex, você não entendeu, moleque É porque eu sou o break pra deixar esse na bed A ex, você não vai deixar na bed Sem maldade de mano, eu te bato a tela na red Tá ligado, é tipo, ex, tem que achou Não fala de break, sua mente tá na prisión Eita porra Vai ser porra melhor E aí, se contenham meninos, que que é isso Isso é uma batada de vici, certo Vamos lá, só lembrando Barulho para as irmãs do WM Guinho 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 Vixe Maria WM Guinho Mãos, mãos para o WM Mãos para o Guinho Aí, ó, tem que contar, velho Desce a mão Mãos para o WM Mãos para o Guinho 103 Guinho Caralho, família Precisa